Mais uma estalada, vem para a igreja também E fui na abertinha, na palaveira do seu Zé Pois é, pois é, pois é Na minha cozinha, lá no jacaré Pois é, pois é, pois é Mulher, lá no maracanã, eu vivo aqui, meu amor Pois é, pois é, pois é, pois é Meu amor, lá no jacaré Pois é, pois é, pois é Chia, randeira, lá no jacaré Mais uma estalada, vem para a igreja Chia, randeira, lá no jacaré Mandeira, mandeira Música Música